Piers seria então possuído por tudo quanto existe, de que se tornaria uma parcela, da mesma forma como uma chama destacada faz parte de um incêndio, ou como uma gota de chuva perde a sua identidade no mar. O ritmo da vida nunca mais se retardaria em sonhos especulativos. Piers permaneceria eternamente ativo conforme seu desejo. A flama nele não dormiria sob as cinzas, mas arderia viva para o alto. Ele acionaria na sua vida uma contínua corrente de energia, sem limites no tempo e sem o aprisionamento de uma forma única. Ele não continuaria confinado no seu individualismo, tornar-se a árvore sobre a qual estava sentado, sentir-se-ia crescer com ela numa única alegria. Ele seria a terra e a água sob a terra. Ele estaria no vento, na natureza dos pássaros, em todas as coisas vivas e nas que consideram mortas. Como não tinha nenhum meio, mesmo no seu íntimo, de exprimir essa presciência cujo caráter não compreendia claramente, não poderiam considerá-lo senão como um menino temerário, quando se achava fora de seus êxtases. O próprio Piers, quando eles se aproximavam, supunha-se enfeitiçado. Mas durante as numerosas semanas em que vivia entre esses dois extremos, perguntava a si mesmo, como agora ajoelhado no rebordo da janela, o que resultaria para ele desse fluxo e refluxo do seu ser. O menino nele aspirava à libertação. Por vezes desejava assemelhar-se aos outros, ficar cego às suas próprias iluminações e às suas obscuridades, surdo ao tumulto de suas percepções. Mas no mais secreto do seu coração permanecia a esperança de que não lhe seria recusado um acesso definitivo àquele mundo e, embora não experimentasse nem medo da morte, nem piedade pelos mortos, a sua sede de uma solução ligava-se-lhe, no espírito, a uma ideia de morte, de que ele não determinava a essência. Eis por que Pierce tão ardentemente escutava o som do sino que lhe vinha do bosque. Em breve divisou o pastor que subiu o vergel procedido por um pequeno grupo de meninos de couro, formados dois a dois. Ao fundo, os cimos dos homos do cemitério, que flamejavam alguns segundos antes, passavam do bronze ao ferro e as árvores mais próximas se endureciam, atingiam essa aparência rígida que teriam mais tarde ao luar. Ao longe, para além dos homos e do terreno em suave declive que separa o domínio de Sparking Brook da costa, o mar era visível, mais nítido do que muitas vezes em pleno dia, pois as águas da baía de Chalmult tomavam um fulgor metálico que mais se acentuava em meio aos terrenos cultivados. A noite não era suficientemente escura para permitir ao farol de Crownhead, a leste de Chalmult, que deslumbrasse com sua luz que, de minuto em minuto, trespassava levemente o céu. A lanterna que balançava à frente da procissão desaparecia por momentos, oculta por um ramo de cerejeira ou por uma prega das vestes do portador. Aquela iluminação era inútil e, como se tivesse compreendido, a lâmpada apagou-se. O menino a quem ela estava confiada parou em seguida e ajoelhou-se, pousando-a por terra. Foi logo cercado pelos outros que debandaram da formatura. Pirsten borilava na vidraça, ante aquele estúpido atraso. Vamos, vamos, gritava em pensamento. Deixem a lanterna tranquila. Carreguem-na tal como está. E sua imaginação trazia-lhe o cheiro oleoso da mecha e as vozes confusas a darem seus avisos. Mas, avancem, repetia ele, compõe um encerrado de cólera. Mais súbita a cólera foi esquecida, pois os meninos de couro com as suas sobrepelizes formavam um grupo compacto semelhante a uma flor branca. No mesmo instante, a relva que amortecia no abandono do crepúsculo lançou seu derradeiro desafio verdejante. A terra inteira resplandeceu e o ramalete humano fulgurou. Sua intensa brancura tomou o aspecto de uma luz gelada. Toda a natureza entrou em contemplação. Depois avançou para a noite. Pirsten não assistiu unicamente como espectador àquele milagre de luz. Experimentou uma impressão diversa da admiração ou da alegria. Ele sentiu-se visitado. Sensação que se lhe tornava familiar e que precedia ao êxtase. Estremeceu, sentiu frio. Depois gradualmente o calor voltou. Sentia formigamentos no interior das mãos. Sua fronte ardia. Seus olhos se agrandavam e brilhavam como se ele recebesse o poder de perpetuar a beleza de que acabava de ser testemunha. Mas o poeta ainda não estava desenvolvido nele. Faltava a Pirs a compreensão para apanhar essa potência e talento para aplicá-la. E assim ela se desvaneceu, deixando-o acomodar-se como podia a condição de não passar de um menino de 12 anos e o meu irmão de Stephen. Faltava a Pirs 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 a P